Quem é? Quem é? Quem é o cara? Quem é o cantor? Olha, o Ari Fulton, adoro o Ari. O Ari, 91 anos, diz que não se vê sem trabalho. Ele falou o seguinte, tem uma entrevista, não gosto de falar em aposentadoria enquanto eu tiver força pra trabalhar. Seja em novela, seja no que for, eu gostaria de estar. Não vejo a minha vida sem trabalho. Eu gosto dele. Falou lá pra Fábio essa história. Agora, eu adoro, ele é muito bom ator. Eu adoro ele, eu adoro o Ari. Na rede social, quanto que ele é engraçado. Eu sigo ele nas redes sociais, ele é animado, jovial, caracolha. É uma figura. Maravilhoso. Um beijo pra você, Arizão. Ele tem uma camiseta ali, um escorpião ali. Olha lá. O cara falou que tá dando conta em todos os sentidos. Tá, ele tá sempre bem ativo, né, lá.